...também na supertaça, não foi de livre ali o golo. Ah está, Alaba, entrou, chutou e marcou, incrível! David Alaba, primeiro toque na bola, para o golo e que golo de Alaba, incrível, incrível! Está desfeita a resistência da equipa do Almeiria e desfeita de forma fantástica. Há o pavilhão onde se podem fazer trocas para a marcação de penaltis ou de livros. Deliciosa esta bola. Aqui, bem, ainda bate no ferro, a mostrar como era impossível que Fernando aqui lá chegasse.